O curso de formação profissional será realizado na Academia Nacional de Polícia da ANP, que é no Distrito Federal Brasília. Está exigindo-se do aluno o tempo integral, com frequência obrigatória e dedicação exclusiva, podendo ser desenvolvida atividade e critério da administração em qualquer unidade federativa. Durante o curso de formação profissional, o aluno fará juiz ao auxílio financeiro de 50%, mais ou menos 6 mil subsídios que ele recebe durante o curso de formação. Depois ele recebe 12. A Academia Nacional de Polícia poderá disponibilizar alojamento aos candidatos. Ela disponibiliza, você tem alojamento. Mas se você não quiser ficar em alojamento, você aluga um apartamento lá fora, só com uma furada, mano. Fica no alojamento, paga a tua etapa lá dentro, tá? Ó, carreira. Aqui é muito legal, tem a carreira de agente inicial e final, tá? Inicial 12, 522, a final 18, 651. Na prática, maluco, os caras que já são especiais lá, eles têm uns penduricales que eu não consigo entender. Eu peguei o contra-cheque do... Eu acho que... Eu não sei se eles recebem adicional de fronteira. Tava 19, 900 e pouquinho. Deve ter alguma coisa ali a mais que eles recebem. Escrivão e papilo é equiparado. E o delegado começa com 23, 522. Já tá 24 e pouco, tá? Hoje. E tá... Termina com 30, 900 e pouquinho. Eu acho que dá pra viver bem com isso aí, tá? Pelo amor de Deus. Você não vive com sonho, você não vive com nada. Da carreira e especialidades. Pô, é legal. O NACAN é instrutor, tá? A galera acha que tanto na Polícia Federal, quanto na Rodoviária, quanto no DPEM, só tem uma coisa pra fazer. E não tem. É um universo de opções, tanto operacionais, quanto administrativa, quanto de grupos especiais. Aqui eu coloquei o grupo de pronta intervenção, que é o GPI. Núcleo Especial de Polícia Marítima, que é o NEPOM. O NEPOM é por escolha, tá? O Pronta Intervenção, eles fazem o curso. Comando de Operações Táticas, o COT é seu osso. Ó, os três cursos mais do caralho, os quatro. Mais do caralho, os cinco. Mais do caralho, pro cara passar, que eu tô lembrando. Ó, COESP da Polícia Civil Aquare, que sai Falcão. É foda pra ganhar etapas e ser operações especiais. COESP do BOPE, doloroso pra caramba. O COESP do GT3, do Goiás, é doidão também, pra quem conhece lá. A galera que faz o curso Especial de Caatinga, do Siozaki, também do BEP, é pesado. Eu pago um pau pro cara do BEP. Ó, quero mandar um abraço pra todo mundo que é do BEP, tá? Os caras do BEP são os policiais, na minha opinião, de todas, eu respeito todo mundo, mas são os policiais mais fodas que eu conheço. Mais do que o do Rio de Janeiro, é. Mano, chega em Petrolina, eles entram oito candangos, bem formados, dentro de duas viaturas, e, mano, parte 400 quilômetros pra dentro do sertão lá. E lá, mano, é novo cangaço. Eles combatem o novo cangaço. É 20 caras entrando, os caras entram numa cidade pequena, roubam a cidade e entram pra dentro da Caatinga. Eles entram atrás, mano, sabe quando eles voltam? Quando, só que é interessante que eles não prendem, eles também não têm bom desempenho. Eles não prendem ninguém, entendeu? Mas também, os caras nunca mais assaltam nada. E os caras são, mano, a equipe deles é mateiro, rastreador. Mano, os caras, não, eu fui lá ver, eu vou te falar um negócio, os caras do Ciozac, eu pago o pau, os caras me provarem que é do Ciozac, ele nem paga curso no Alphacom comigo aqui, porque eu gosto dos caras. E o COAT, que é a Coordenadoria de Operações Táticas, que agora é comando, né? Super pesado também o curso de formação lá, tá? É pra fuder mesmo. É Coordenação de Aviação Operacional Caop, é o que eu acho mais maneiro, tá? Eu gosto muito de aviação. Divisão de Canil Central da Polícia Federal, o DICAM, você vê muito o DICAM nos aeroportos, tá? E grupo especial em bombas e explosivos, que é o GBS, aqui é Super 10, e é Interpol. Mano, ah, Evandro, quem faz parte da Interpol, a Polícia Federal. Então tem cara atuando na Argentina, nos Estados Unidos, tem, pô, tem grupo. Ó, o grupo da Interpol, da Polícia Federal, contra o narcoterrorismo, né? O narcotráfico, eles trabalham junto com policiais do Peru, policiais da Colômbia. É maneiro pra caralho. Evandro, como é que eu chego pra fazer isso aqui? Pra fazer isso aqui, você vai precisar daquela primeira fase, que é fazer o quê? Passar no concurso público, fazer o seu curso de formação. Depois do seu curso de formação, você pode ser policial ordinário, trabalhar normalmente, ou pode bancar isso daqui. Vocês têm também lá, não têm? Tem. Da Polícia Federal, né, os caras podem ter, tem uns que ficam adidos, né? Como você tá falando no exterior, né? Tem muita gente que fica fora.